Fala pessoal, tudo bom? Tudo bem, Giovânia? Tudo. Graças a Deus, né? Família boa. É. Meus amigos, acabamos de fazer a entrega de uma cesta básica aqui para a Giovânia, maravilhosa, né? Foi. E aí, Giovânia, o que achou da cesta básica que a gente acabou de entregar para você? Boa demais. É boa, né? Foi. E aí, Giovânia, a gente está aqui na sua nova cozinha, né? É. Graças a Deus, está maravilhosa, né? Em relação ao reboco, já está concluído, faltam só os acabamentos, né? Como a gente falou no vídeo anterior, faltava esse da janela, né? É. Já foi concluído, ó. Falta só secar, ó. O pedreiro fez esse acabamento aqui, maravilhoso, ó. Como vocês estão vendo aí. É um acabamento ao estilo cimento queimado, né, Giovânia? Que fica bem lisinho e chega brilho quando seca, né? É. Está bonito demais, né, Giovânia? Aí uma cozinha com os acabamentos todos feitos, né? Se Deus quiser, está aqui um dia quando tiver pintado aqui a sua cozinha. Nova cozinha vai ficar bom demais, né? Vai. Que vai dar uma alegria mais, né? Vamos dizer assim, né? Porque a sua casa, quando ela estava só no reboco, igual está aqui na cozinha, ela estava bonita. Mas depois que pintou, depois que pintou, né, de branco, ficou maravilhoso, né? Ficou nessa cor branca, deu uma claridade. Foi. Ficou muito bonito, né? Aí a sua cozinha está nessa cor, mas é porque foi rebocada há pouco tempo. Mas depois que pintar, vai ficar uma cozinha nova, vai ficar, né, vai ficar maravilhoso. E, Giovânia, de acabamento aqui está faltando pouca coisa, né? Vamos dizer assim, está faltando praticamente o acabamento dessa boneca. Quem aí lembra, pessoal, que essa boneca aqui, ela estava faltando um tijolo lá em cima. Eu vou mostrar agora para vocês. Está aqui, ó. Esse tijolo aí que eu estou mostrando para vocês, ó. Ele foi colocado de novo no local e dá uma segurança melhor, como eu expliquei no vídeo anterior, né? E aí ele vai passar, né, ó, um reboco aqui, né, na parte inferior da boneca e vai ficar bonito, né? Aqui ele já fez, pessoal, ó. Só que está faltando ainda dar uma pequena alisada, né? Vamos dizer assim, né, Giovânia? É. Nesses cantinhos assim, ó. Ele vai passar uma pequena alisada. Ele não pode fazer isso agora, Giovânia, porque ainda tem que esperar ficar um pouquinho mais duro, mais durinho para poder... Porque se ele for mexer aqui, corre o risco dessa parte aqui, ó, cair. Entendeu? Aí ele não pode fazer isso agora, né? Retocar. Ele não pode retocar isso aqui agora. Tem que esperar secar para ficar um pouquinho mais durinho para ele poder retocar, né? E aí, Giovânia, a gente vai falar agora sobre uma breve prestação de conta, né? Vamos dizer assim. O saldo anterior, que a gente apresentou em vídeo, que tinha para você, era de R$ 466,50, né? As últimas saídas que foram gastos aqui, né? É R$ 40,00 para enterar o filtro, né? Como a gente falou no vídeo anterior. Foi. R$ 50,00 de meia diária, né? Que o pedreiro veio um dia desse, meia diária, né? Hoje, ontem foi completa, né? Aí, tá aqui, pessoal, ó. R$ 40,00 do filtro, R$ 50,00 da meia diária, que eu acabei de falar. É R$ 100,00 da diária completa de ontem, né? É R$ 50,00 de meio metro de arisco, né? Anteriormente foi comprado meio metro. Aí, recentemente, ele veio deixar mais, né? Foi. Aí, tá aqui, pessoal. É R$ 1,00 metro de arisco, como eu acabei de falar. Mais um saco de cimento, que veio junto com o arisco, né? Ele pediu até para o seu franzete guardar, né? Ali. Aí, já trouxe para cá. Já está sendo utilizado. Inclusive, este cimento aqui, ó. Desses acabamentos aqui. E do restante do reboco, já foi esse cimento, né? E a cesta básica. No valor de R$ 150,00. Aí, se você fizer a subtração de R$ 466,50, R$ 50,00 menos R$ 40,00 do filtro, R$ 50,00 de meia diária, R$ 100,00 da diária completa de ontem, R$ 50,00 do meio metro de arisco, R$ 40,00 do cimento e R$ 150,00 da cesta básica, fica um saldo aí de R$ 36,50, né? Hoje, essa meia diária que o pedreiro veio fazer os acabamentos, ele veio fazer para ajudar, né? Não vai ser pago, pois ele falou que veio... Ele falou assim, Arthur, eu vou no domingo, que hoje é domingo, né? Eu vou no domingo fazer os acabamentos para ajudar, não vou cobrar. Aí, graças a Deus, né? A gente agradece muito por ele estar dando essa força. E o saldo que temos é esse, né? R$ 36,50. Se vocês puderem estar continuando colaborando com a Giovânia, todo valor que chegar vai somar, vai ajudar, né? Graças a Deus. A nossa amiga Sirlene chegou e fez uma grande diferença, não foi na sua vida, ela... Graças a Deus, ela mandou um guarda-roupa maravilhoso. Falta só vir montar, né? O montador da loja vir montar, né? Como ela havia também prometido para você o armário, em breve ela vai estar enviando também o armário para você, que é uma coisa que vai transformar a sua cozinha, né? Porque você vai ter um armário, né? E vai ter um guarda-roupa, né? A gente... Quando o rapaz vir montar, eu já expliquei para a Giovânia aonde é o local para ele ser montado, né? E a gente agradece quem continua ajudando a Giovânia, né? Até porque a gente ainda tem um plano de conseguir fazer mais um quarto para ela, né? E a gente já vai iniciar, se Deus quiser, logo, logo, com a contribuição de pessoas maravilhosas. Se puderem estar ajudando, a gente vai começar, né? Isso depende primeiramente da vontade de Deus, de Deus e depois as pessoas, né? Mas eu acredito que essas pessoas maravilhosas, como sempre lhe ajudou desde o começo, não vão parar, né? Vão continuar lhe ajudando e seu quarto vai sair, né? Vai sair logo, logo. A gente já vai dar o início, né? E aí, em relação dos acabamentos aqui, Giovânia, é como eu expliquei para as pessoas, né, Giovânia? Ó, aqui está faltando... Passar um reboco aqui, né? Nessa boneca, que a gente chama de boneca, né? É, e essa parte aqui, ó, como eu expliquei para vocês, falta pouca coisa, né? A sua cozinha está toda rebocada, vou mostrar de todos os ângulos aqui para vocês verem, ó. Tudo rebocadinho direitinho, ó. Tudo direitinho. Aqui no acabamento, graças a Deus, ó. Esse reboco aqui bom, esse reboco aqui também. Aquele ali também. Aqui em cima também. Todinha, ó. Todinha rebocada, graças a Deus. Né, Giovânia? É. E a gente tem muito, muito, muito a agradecer a essas pessoas maravilhosas, né? E essa boneca, pessoal, que a gente chama, né? Aqui na nossa região. Esse cantinho de parede. Desse lado já está rebocado, ó. Como vocês estão vendo, ó. Né? E essa parte aqui de cima, eu vou mostrar neste ângulo aí para vocês, ó. Está incrível, né, pessoal? Está incrível. E fez uma diferença. Ficou clara, né? Giovânia, fica aqui no cantinho aqui da porta, né? Eu vou mostrar uma coisa aqui para as pessoas, né? Para ver se as pessoas vão concordar comigo, né? Olhando daqui. Olhando daqui. É claro, né? Aqui, pessoal, aqui na sala dela, deu até uma claridade na sala. Aqui estava... Quando estava só com a porta aqui, estava muito escuro, né? A sua cozinha aqui, estava muito escuro. E agora deu uma claridade, ó. A gente vê que está uma casa crescida, que está uma casa maior, né? E está muito claro, graças a Deus. Fez uma diferença muito grande, né, Giovânia? Fez. E olha aí, Giovânia, ó. O tamanho da sua passagem, ó. Que você tem agora. É porque essa caixa, por enquanto, está aqui. Mas quando o seu guarda-roupa estiver montado, nem vai estar mais, né? Está não. Ocupando espaço. Aqui dentro tem roupa, né? Tem roupa. Tem roupa, aí não tem onde você colocar, né? Não. Mas quando estiver com o guarda-roupa montado, você já vai desocupar este espaço aqui. Tem gente que comentou, perguntando até se ele não cabia aqui, ó. Nessa parede. Mas eu acho, Giovânia, que ele... É... Que ele é muito largo. O guarda-roupa. Eu não sei se vai dar. Eu achei ele muito largo. Entendeu? Eu acho que essa parede, para essa boneca, fica... Não sei se vai dar, né? A gente só sabe tirando a medida, né? Mas... É isso, pessoal. É... Graças a Deus, ó. Está incrível, ó. Mostrando deste ângulo aqui. Ó. Mostrando deste ângulo, né, Giovânia? Você vê que... Sua casa cresceu. Não é mais um kitnet. Né? Aquela cara de kitnet já... Desapareceu, vamos dizer assim, né? E agora está uma casa grande, né? Graças a Deus. Está faltando só o quarto. Né? Porque com o quarto aqui, sua casa ficaria perfeita. Já está perfeita. E a casinha que era casinha de boneca... Está virando uma mansão. É, Giovânia? A casinha de boneca agora está virando um castelo, né? É. Graças a Deus. Né? Graças a Deus está aumentando. Graças a Deus, né? É. Porque a gente filmando ali da sala e desse ângulo para cá, a remoção dessa parede aqui fez uma diferença muito grande. Quem olha o antes e olha o depois, a diferença é um absurdo. É uma diferença gritante. Né? Você não vê que tem mais aquela parede aqui. Você vê uma liberdade assim, sabe? Da sala para a cozinha, da cozinha para a sala. Você sente que tem espaço, né? Se sente, né? É bom demais, né, Giovânia? E aí, graças a Deus, a gente está muito feliz, né? E aí eu queria que você mandasse um recado, né? Agradecendo essas pessoas que já lhe ajudaram. E de alguma forma vão continuar lhe ajudando a realizar os seus sonhos, né? Que você tenha um sonho de um dia fazer o seu quarto, né? E um dia, você falou para mim também por fora das câmeras. Eu citei até no vídeo anterior que era ter um celular para você um dia estar abrindo o seu canal, né? Que foi uma ideia que eu lhe dei, estar abrindo o seu canal, né? Que de alguma forma pode ser um ganha-pão para você e sua família, né? E aí o que você diz para as pessoas maravilhosas aí que sempre lhe ajudou e vão continuar lhe ajudando? Eu agradeço a todos os que me seguem, né? Que tem muitos que me seguem que não podem me ajudar, mas tem muitos que me ajudam, né? Fico muito feliz por cada um e sempre grata a tudo e a todos. E tudo o que eu ganho eu sempre sou muito feliz e grata. Estou muito feliz pela minha casa que está aumentando, graças a Deus. Logo, logo vai ter um quarto para mim. E também o guarda-roupa que eu não tinha. Agora só falta vir e montar, né? Pessoal esperando. E o armário que a senhora vai me dar, o guarda-roupa. Também agradeço muito a ela, que ela também ajudou bastante também. Graças a Deus. E fico muito feliz por tudo, pela minha casa. Por tudo que eu ia ganhando. Graças a Deus está tudo bem comigo, com meus filhos, né? Com a minha família. E que Deus toque no coração de alguém que puder ajudar mais ainda, né? Para fazer a doação. Para levantar o outro quarto. Que aí já vai... É, já é um outro compartimento a mais, né? É. E aí já vai dar liberdade para a sua sala ser realmente uma sala. Tirar aquela cama dali, o guarda-roupa, o berço. A cômoda do neném. É, a cômoda do neném, né? Já vai tudo para o quarto, quando fizer o quarto. E aí vai ficar uma sala, né? Uma sala livre, né? Vamos dizer assim. Para um dia, um sofá. É. E aí, pessoal, como a gente mostrou para vocês, ó. Sem essa parede, ficou show de bola. Sem esse canto que tinha aqui, né? Sem essa bonecona, porque era uma parede grande, né? Aí, uma parede grande é uma bonecona, né? Como essa daqui é uma pequenininha, é uma bonequinha, né, Giovanni? E esse... Essa caixa, né, de fogão, ela já vai sair daí. Quando um dia você... Quando um dia não, já está bem pertinho. Eu falei como se fosse uma coisa longe de acontecer, né? Quando o seu guarda-roupa estiver montado, ela não vai mais estar aí ocupando espaço. E aqui vai ficar aquela passagem tranquila para você desfilar pela casa, né? É isso aí, né, irmã? Correr, né? O menino brincar, né? É. Mais espaço, graças a Deus, né? É mais livre, né? É mais livre, né? Até que o... Quando eu morava na minha sogra, eu morava só num quarto bem pequenininho. Bem pequenininho mesmo. Que até por o Caio engatear, ficava ruim. Ao dia que sair do quarto, que eu estava morando, para mim ir para a casa dela, aí lá na sala dela era maior, aí ele engateava. Até que ele aprendeu a andar, até engatear, sentar, tudo, lá na sala dela. Na sala. Porque no quarto não era possível. Você morava num quarto, na verdade. É, separado. É. Um quarto separado lá na sua sogra. É. E lá, se você falou para mim que só cabia a cama, e lá levava várias pancadas, né? É, na perna. Por causa do... Batia, né? É. Na grade da cama. Na... Foi. Ele não tem aquela liberdade de aprender dentro de casa, porque era só um quarto bem pequeno, bem apertado. Não dá nem para entrar. Não dá para entrar e deitar na cama. E o outro espaço mais pequeno para me guardar alguma coisinha que eu tinha. É. Assim, de cozinha, né? Um almeiozinho que eu tinha. É. Que nem era minha, ainda era de prestar da minha saúde. Aí agora você já está conquistando suas coisas próprias, né? Graças a Deus, né? É, graças a Deus. Um guarda-roupa próprio. É. Um armário próprio. Mais fácil. Que vai dar certo, se Deus quiser. E é isso. Sua vida transformou de uma forma que a gente só tem que agradecer a Deus, né? É. Chorou ou foi, Nenê? Tá. É isso aí, pessoal. A gente vai finalizando o vídeo por aqui. O Nenê está ali chorando. Ei. Cortou o cabelo? Oi? Oi? Dá uma voltinha aí, assim. Roda. Roda. Isso. O pessoal vê, ó. É isso aí, Tchau, Giovanni. Vai olhar o Nenê que ele está chorando. Fiquem todos com Deus, meus amigos. Fiquem todos com Deus. Fiquem todos com Deus.